O que é isso? Eu fui muito rápido, mano. Caralho. Mano do céu. Ô, Hopper, deixa o balão pra gente dar frente, Hopper. Fica aqui, ó. Fica aqui nesse cruzamento aí, ó. Isso aí, fica virado pra lá. É a minha contagem. 3, 2, 1, vai. Vai! Ai, caralho. Dei no post. Errou! Errou! Calma, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir. Calma, vamos lá. Pera, pera, pera. Calma, por isso. Sai, cara! 3, 2, 1, 1, vai, vai, vai. Calma tá preso. Ai, soltou. Não! 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 Uou! Ele foi muito longe. Ele foi muito longe. Merda, o calma tá preso. Ai, ai, cheguei. Vamos lá. Agora é mesmo, é errado, ele voa. Ai, o helicóptero é fudido. O helicóptero é fudido. Solta! Solta! Pô, você deixa o helicóptero fudido, velho. Ele tá brigando. Mano, sai pra outra cabeça. Vai. 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 Aí, vai. Desça. Tira isso aí daí. Não pousa aqui, seu animal. Quebrou. 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 Não! Não, velho. Eu não acredito. Você tá de sacanagem. Não, explodiu o carro. Explodiu o carro. Explodiu. Explodiu tudo. Eu não acredito nisso. Você tá de sacanagem. Eu não acredito nisso. Depois de tanto tempo que eu subi nessa bosta, você vai fazer isso. Por que, mano? Ó, Hopper. Olha o Jerminho. Ó. Só pra dar aquele clima. Eu não acredito nisso. Tomar no seu cu, mano. Olha, Hopper. Olha o Hopper. Uou. Oxi. Ó. Eu vou ir pra primeira pessoa, pra ver. Ui. Nossa, é a primeira pessoa. Muito paradoxo. Valeu, sou especial. Nossa, o Hopper é a ninja, velho. Caiu rolando. Ui. Mostra. Tchau. Tchau, mesmo. Oxi. 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 Eita, como você tá viva. Aceite, aceite. 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 O prergo agora é maior que nenhum. Ah, eu não tô mais bugando. Nossa, o outro foi muito alto. Ô, Hopper. Me chama aí também, puto, negócio. Eu já chamo, eu já chamo aí todo mundo. Já chamou? Vou acertar. Vai. Nossa. Eu matei o... Eu matei o de grau. O que eu ia fazer? É, pessoa... Nossa. Ô, faz comigo isso. Você habilita... Você habilita o Tintinho aqui, eu vou na... Porra, deixa eu subir. Ui. Nossa. Tá, vai. Me senti no Matrix agora, variei. Nossa, o outro não sabe apelotar porra. Ele não controla. Olha. O cara quebrou tudo. O cara bugou o bug. Tá bugado, véi. É muito grande isso daqui. Ó, quem não gosta de mim é só falar, viu. Tem tanta cor pra ter em cima do nosso nome. Tem justa cor rosa. A cor do canal desse bosta aqui, ó. Para, Torugo. Não, não, não. Tem planada, não. Esse bosta é normal. Mas tem três mortos dentro da água. Vem, tá puro, né? Fiz de... Tá, gente. Vem de atacado. Que é? Vocês querem ver o bug? Mas é claro. Como é que eu fiz isso, véi? Fala se não merece um 10 nas Olimpíadas. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha os caras não param agora. Eu sou capaz de... Vamos todo mundo ficar alinhado aqui? Eu não consigo. Quem tem alguma dúvida, levanta a mão. Anda, senhor. Não, senhor. Calma aí. Quem tem alguma dúvida, levanta a mão. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Nossa. Sincronizada. Você viu aquilo? Aquilo lá que os caras fez ali foi sensacional. Que merda, meu Deus. Ei, eu sou primeiro. Não, vai. É todo mundo junto, o Olimpão. Ei, eu tô falando. O boneco se afoga. Eu posso falar? Não. Não. Obrigado. Obrigado. Ele foi humilhado. Prazer, prazer. Cala a boca, Hopper. Eu não abenço. Meu Deus. Prazer. Eu não deixo nada, eu vou ficar amarelo. Prazer. Fala, Hopper. Posso não ganhar? Vai. Três. Dois. Um. Já. Nossa, agora eu não consigo. Turugo, faz alguma coisa, mano. Não fica parado aí apertando um botão. Esse cara deve estar fedendo muito. Calma aí, eu vou mudar meu acessório. Meu, meu cachorro. Nossa, demais. O cara parece um bobalô roxo. Vai, vai. Três. Dois. Um. Já. Nossa, que merda que eu fiz ali. Que merda. Três. Dois. Um. Vai. Aê, porra. Foi sensacional, mano. Foi muito bom, mano. Toca aí, toca aí, toca aí, gente. Toca aí. Toca aí. Toca aí. Toca aí. Toca aí, moço. Toca aí, toca aí. Eu tô voando. Eu tô voando. Na moral. Gente, joga C4 aqui no chão. Exatamente no meu pé aqui. Agora ativa. Não, ainda não. Não, você empurrou. Não consigo. Aí. Caralho. Meu Deus. Olha onde eu morri, mano. Caralho. Olha a poça. Olha o tamanho da poça. Eu faço. Que foda, mano. Que foda, velho. Posso? To olhando, velho. To olhando faz duas horas. Calma aí. Ainda não. Calma aí. Nossa. Desculpa. Boa. Bosta. Eu vi uma tristeza. A Luís ficou perfeita, calma. Todo mundo preparado? Não. Que bosta. Como é que vem o bagulho da animação, né? Vai tentar dano, caralho. Já consegui. Vem comigo, frego. Ainda tem double chance. Nossa. Todo mundo vai. Vem comigo, frego. Todo mundo. Os caras não sabem subir. Os caras tem down. Pera aí. Onde é que sobe? Cavalo. Deu um mergulhão aqui, velho. Agora vai. Vou guardar inátil. Mas que porra. Ele escorregou ali. Agora vai. Olofortes. Eu sei por quê. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, o Oloforte tá fazendo ali mesmo. Oloforte. Ele não é fraco. Então vai, Hopper. Olofraco. Isso. Olofraco. Oloforte. Oloforte. Três. Dois. Oun. Que delay. Vija. Olofraco. Meu Deus. Dois. Oun. Oun. Dois. Dois. Olofraco. Dois. Dois. E... Mas caralho. Tudo isso aí pra nada. Maravilha, eu te liguei. Um, tico, 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 tico. Três. Dois. Um. Vai. Olofraco. Olofraco. Yes. Foi épico. Parabéns, mano. Parabéns. Obrigado, mano. Agora é mesmo, mano. Eu consegui. Agora faz de novo. Eu consegui, moço. Yeah. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que plateia. Vai ser igual. Que plateia. Ô, 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 ô. Olofraco. Ô, Zeus. Zeus. Vai aqui, ó, freco, pra você. Você é o meu cara. Melhor de três, hein, Zeus. Eu fiz errado, boss. Calma, não. Nossa, tchau. Tchau. Vai ser diferente. 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 E aí, peraí, o que você está fazendo? Eu vou não pôr, não. Eu também. Meu Deus. Eu vou não pôr, não pôr, não pôr, não pôr.